O que é isso? Isso foi carregado, hein? Foi a conduzida! A doa! A doa! Dois, dois! Vamos, gente! Oa! 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 Assim é a propação! Glabeleto A doa! Bô! Bora! Boa! 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 Bom saque! Boa! Boa! No! O que é isso? Boa, boa, boa. Boa! 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 Vai! Boa! 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 Bom, vamos lá! Vamos fechar! Vamos fechar! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O que é isso? O que é isso?